Rapaz, faz tempo que eu não gravo live Hoje resolvi gravar uma livezinha tranquilona Boa da gorra, piada insana, chat Família do Splatina Amém É uma malha para estar sentada no isle Quer dizer que ela tinha um medo de fazer isso Quer dizer que ela tinha um medo de levantar Ela tem um medo de fazer isso Que eu vou levantar aqui Que eu vou levantar aqui Aleluia Eu vou aqui e eu vou aqui Eu vou aqui e eu vou aqui Eu vou aqui e eu vou aqui Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Cuidado, os dois vão matar nós, pois estão caindo primeiro. Sua batalha, seu estilo. 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 Sua batalha, sua batalha. Sua batalha, seu estilo. Lazo tributado aqui, ó. Lazo tributado. Eu vou buscar um, mano. Tem que trocar de arma, cara. Não tem jeito de mim. Ó os cafones aqui, sai aqui. Muita moeda, coisa boa. Ai, mochila 3. Não tem jeito de comprar, aleluia. Já, rapaz, tem que trocar de arma, né? Se eu tiver, tem que trocar de arma bem melhor. Só que tá muito rápido. Pô, minha tela tá... Minha tela tá meio que travando, cara. Só de nós? Já peguei. Não, você não sabe. Então, eu vou lá, depois a gente vai voar. Marca que ele tem que buscar barret. Não, eu vou pegar barret que eu tô com o sustento. Ah não, dá barret que ele não. Pegou o sustento. Não, eu quero barret. Ah não, porque na loja eu vou buscar barret pra mim. Vai dar ruim, nada. Tô de AK, velho. E não tem barret, boa sorte. Não dá pra comprar barret agora, não. Claro que dá nojinha, dá de comprar barret. Não. Só não tem aqui, não. Continuar de AK, cara é um lixo, mano. Não tem jogado de AK, né? Eu não jogo de Thompson, não. 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 Eu não gosto de Thompson. Parafó ou MP5? Tô corso, Kitsch, tô muito full. Ah, é munição de AW. Uu, tu pegou algo, foi? Que munição aqui? AW que faz? Não peguei AW não, só munição. Ah, desengata, meu filho. Pelo amor de Deus. Eu tô de bait. Pega aqui, sim. Tá aí, de baixo, mano. Ah, vou usar a roupa. Tô aqui, ó. Pega aqui. Ai, tá aqui. Não, rapaz. Pegou muito as costas. Vai, peguei. Dona aqui. Vou ficar. Vou pegar a F. Vamos pra cima, que eu queria. Ficadão. Tem que fazer menos 5 kills, velho. Fazer menos 5 kills. Aquela partida deu bom, mas os caras focados em matar só nós. Vou passar aqui por baixo, pode ter alguns idiotas aqui. Campeirando. Não, por baixo mesmo, velho. Justo, ele gerou um de baixo também. Gente, passou aqui. Tem um minutinho no chão. Como a... Oi, Lu. Se nós chegarmos nas finais... Ai, cara. Ai, cara. Os caras que passaram aqui não lutaram muito bem, não. Passaram com pressa. E aí, chato. Você já tem que ajudar o boy, chato? Desenvolvindo os caras. Eu tô com três minas, cara. Só acho minas mesmo no free fight montão, né? Porque na vida real eu não acho nenhuma. Tô indo. Quantos? Posição. Já vi. Desenvolvindo os caras que eu vou pegar na cajinha. Não, mas tem que... Ela tem que ajudar. Escrever. Ah. Um. Ah. E aí Nossa, sabe como é que é que é isso? Não, tem muito tempo isso Puta, meu Olha, a gente vai lá embaixo Vamos fazer esse nosso carro aí, não sei? Não, não para não, cara O que é isso? Eu acho que esse cara tá me perseguindo, já tá se escondendo em mim já tem um tempo. Eu caí de novo, me deu o pé, mas eu caí. Eu não vou fazer nenhum. Cai esse tipo, eu vou ficar mais rápido. Cai. Tem mais um carro que eu vou fazer. Tá, tá onde? Cai. Olha o que tá subindo aqui. Vou dar o balão pra pegar esse maluco. Cai, cai. Camos, cai. Camos car. Cai, cai, cai. Temos car. E nada. Cai, leva, cai. Temos car sel time. Cai, vai. Temos car. Temos car, aqui. Temos car, então. Tem um carro, o mais. O que é isso? 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 É um romão de estar na isleta. Mas, também, é um bom sonho, né? Você sabe? Com ela? Com ela? Não, só... Eu galei os dois gel, entendeu? Eu não tinha não. Só tinha os dois gel que eu usava. Sua batalha, seu estilo. Eu não sei onde estamos, mas não nos sai daqui, Kelly, eu prometo. Eu não sei onde estamos, mas não nos sai daqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é pra ver o xadão, o xadão é um xadão. O xadão é um xadão, o xadão é um xadão. O xadão é um xadão, o xadão é um xadão. O xadão é um xadão, o xadão é um xadão. O xadão é um xadão, o xadão é um xadão. 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 Preciso de munição de SMG. O xadão é um xadão. 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 Não, ele tinha arranjado no gel Já tava sem gel Deu boa, deu boa, deu boa É, chate, é que deu boa, mas esse cara aí na covardia Aí ele tem que salvar depois É isso aí, chate, você é skill, hein, chate Insano a skill Eu caio igual um doido pra cima dos caras Se eu tivesse P-40, eu ia levar dos caras, mano De P-40, eu ia levar uns caras pra bonito E tava de Tomps Ou de MP5 Família, quem não é inscrito no canal Vai logo se inscrevendo, rapaziada, deixando aquele likezão Que vai tá fortalecendo aí, família Se eu estiver compartilhando, eu vou estar agradecendo Foi um sonho de estar preso na isla E eu vou te ajudar também, meio que Com ela Eu vou te ajudar também, meio que Olha, ele tá aí Moi, eu vou te ajudar também não sabe nem aquele jeito não cai nada azul não cai nada azul congelado aqui ó com mais digno sua batalha seu estilo Eu não sei onde estamos, Kelly. Eu prometo. Eu não sei onde estamos, Kelly. Eu estou caindo aqui no post bombeio com duas caras comigo. Achei que tu ia cair aqui? Não, a gente está cansado. Achei que tem duas caras comigo. Ainda? Está, estão lutando ali. Vamos aqui. Estão flanqueando, flanqueando, vamos para frente e para baixo. O que é o que é o primeiro? Está vencendo o pixel a do muro. Eu tenho um brilhante Vou rapar aí não, quem vai te matar? Deixe, deixe, deixa, não, nada, eu também os dois Não ta lendo, vai lá, vamos lá Fui seguradito, velho, eu ri tudo. Eu falei, pô, tem gente tá na escola, no bagulho quebrado. É, tá deu boa, vamos jogar o outro, vamos jogar o outro. Foi mal, foi mal. Foi mal, eu acabei de ver. Agora vai dar boa, velho. Foi um sonho de estar em casa na isla, mas também um país, você sabe, com ela. Vamos, vamos jogar. Vamos ver aqui. Vamos jogar o outro. Vamos jogar o outro. Vamos jogar o outro. O outro é o outro. Sua batalha, seu destino. Entretai-vi. Eu não sei onde estamos, mas vamos nos derrubar aqui, Kelly, eu prometo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nelas de 95. Bora... Nuha área azul. Boa, cara. Puta logo? Querendo que eu fui em casa para eu morrer? Muito amigo. Wou mano. Tu foi na área azul... Ah, no Aré azul tá certo! Nossa! Peguei uma casinha aqui, mas não sei a fita coisa não. Queira a mochila. Barret é boa, se tiver muita barret na frente eu acho que é, é só munição, se tem munição tem uma arma aí. A mochila 3, aleluia. A mochila 3 já dá uma força enorme. E tu viu essa nova pistola aqui? Ah não, é coronha. Pô, achei que era uma pistola, achei Barret aqui. Tá tirando quem? Caralho, a mochila 3 já tá cheia. Pô, tem M4 tributada, velho. Olha, tô de boca 3. Pô, podia trocar a baixa pro M4, ó. Ó, tem cara aqui. Minha frente, posição S. São dois, são dois, são dois. Não, vou deitar o outro. Não, vou deitar o outro. Não, vou deitar. Salve, 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 salve. Não, vou jogar de Barret não. Pegar M4 tributada. Pegar M4 tributada. Calma, vou jogar de Barret. Não, não, não. No, não, não. Não, não, não. No, não, não. Eu, não, não. Fiz uma burrata, fui um chão do carro de barra, gente. Dá um pro pai. Oi? Já tem? Não! Uou! Cabeça o caderno. Ué, eu me sinto aqui, né? Não pode errar aqui, velho. Nem me sinto o caixinha, não sei daqui. Assim, sim. E aí, oi? Nem me sinto. Nem me... Nem me sinto. Nem me sinto. Nem me sinto o caixinha, não sei. Não, não sei. Não! Minha mochila tá cheirando dentro do que, cara? Fiz mesmo aqui, eu tenho 29 vivos. Bora. Nossa, a meta era 5 por vinho ou 6. Não sei que o meu brilho tá cheio, velho. Minha mochila tá cheirando dentro do meu brilho tá cheirando dentro do meu brilho. Chegou outros kits, Geo. Chegou 14. Peguei mais um aqui. Salvando no meio do mapa. Pessoal, vai, vai, tá merda. Digitava o que ele vai, tá merdão. Pô, né, deixa eu salvar o PC-Me aqui do meu... Tem costa. Desce, 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 desce pra salvar. Tima do meu, 2, 2, desce, Leandro, desce. Olha a frente, olha aí. Ô, de capo muito bonito naquele filho da mãe, velho. Calma, calma, calma. Salva, vou cair lá. Vou cair, vou cair, só um. Não vai, não é, não é, não é? Leandro, eu fiz 4 mil, velho. Desce lá, pessoal, vai. Eu acho que isso tá bravo. Esse lance não é peca não, pô. Olha aí, hein. Não tô? Não. Sai, pô, Leandro. Sobe, sobe, sobe. E ele tá com gel. Eu não sei onde estamos. Bom, nos saiba de cá, eu prometo. Eu caio na drop aqui. Drops é boa. Deixou um. Caiu. Tá um tiro no outro. Ai! Usou lança, cara. Tava sem vida. Então, meu, foi de peitão. Joguei muito ali, ó. Joguei muito, o outro. Joguei muito na próxima. Joguei na próxima. Pronto, hein. Joguei muito na próxima. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sua batalha, seu estilo. O que é isso? 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 Eu acho que é isso? O cara do time é que eu mais amo. O que é isso? O que é isso? A próxima te passa a calma, minha calma foi muito feia Deixa eu zupar, vou te salvar aqui na bolsa e sair de fininho Só pular, pô Zé, não tem nada de bom Zé Nao Peguei em 4 Fica aí contigo Fica aí Fiz um pix bugadão feio pra caralho, gente é o ult pra mim, pô, eu tô sem loot. Esse era o meu toque. Ih, rapaz, eu tô vindo com o toque não, ó. O meu toque não tá aparecendo na tela, não. Tu falou pra mim desbagaçar os caras daqui, ó. Não tinha nem loot. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tem ou não? Nenhumzinho. Quartiste? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem ou não, tô indo buscar. O queIM não tá aparecendo no hospital? Excellent. Temos caras aqui e o chão falou, vou pegar daqui do morro, porque eles tem que passar na porta, tá ligado? Ah, eu fiquei lá esperando. Essa é a 4x, ó. Ah, fez outro lado. Tô mochila a 2, cara. Busca do fantô. Não peguei nem um. o 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